Um veículo moderno, design avançado, muito econômico e com a potência do motor de 16 válvulas. Vamos, anda logo, eu tô com pressa! Eu já falei que vocês vão ter que esperar eu te carregar! Peugeot 206 com entrada mais parcelas de R$ 299,00 ou a pista com bônus de R$ 1.200,00. Mas tenha logo seu Peugeot. Esperar pra quê? Venha rápido para as concessionárias de São Paulo.